Olá, estamos chegando aqui com muita informação aqui para vocês e hoje nós vamos abordar aqui sobre o fosidopril, que é um hipotensor arterial e também um inibidor da ECA. Em muitas situações chama bastante atenção quanto a interação medicamentosa do fosidopril em pacientes que fazem uso de outros medicamentos. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, eu convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Fosidopril, interação medicamentosa com ciclosporina, diurético-poupadora de potássio e também medicamentos com potássio. Antes de eu começar a abordar aqui sobre a interação medicamentosa do fosidopril com ciclosporina, diurético-poupadora de potássio e medicamentos com potássio, é importante estar esclarecendo aqui para vocês o que é uma hiperpotassemia. No caso da hiperpotassemia, é uma condição ou uma situação em que se caracteriza principalmente pelo aumento excessivo de potássio no sangue, sendo diagnosticado o paciente com hiperpotassemia quando a concentração de potássio é superior a 5,5 miliequivalente por litro. Então isso é um tipo de hiperpotassemia. Então a hiperpotassemia, ela se caracteriza pelo aumento de potássio em nosso organismo, em nosso corpo. Quanto à interação medicamentosa do fosidopril com ciclosporina, inicialmente vou ter que falar aqui para vocês o que é uma ciclosporina. No caso da ciclosporina, é uma droga imunossupressora da classe dos inibidores da calcineurina. A principal função da ciclosporina é controlar o sistema de defesa do nosso organismo ou do nosso corpo. A ciclosporina previne assim a rejeição de órgãos transplantados, bloqueando o desenvolvimento de células especiais que normalmente atacaria o tecido transplantado. Agora eu vou conseguir falar aqui para vocês sobre a interação medicamentosa do fosidopril com a ciclosporina. No caso dessa interação medicamentosa do fosidopril e ciclosporina, quando acontece a interação desses dois medicamentos, pode vir causar no paciente a hiperpotassemia. Mas o que é hiperpotassemia, enfermeiro? Eu falei anteriormente que a hiperpotassemia é quando o potássio está superior a 5,5 miliequivalente por litro em nosso organismo. Então, muito cuidado. Não administrar fosidopril quando o paciente está tomando ou está sendo tratado com ciclosporina. Porque aí, nesse caso, pode vir a acontecer a hiperpotassemia. Quanto à interação medicamentosa do fosidopril com diurético-poupador de potássio, que é um grupo de medicamento, os diuréticos-poupadores de potássio, nesse caso eu vou ter que abordar, explicar direitinho o que é diurético-poupador de potássio, esse grupo de medicamento. No caso desse grupo de medicamento, que atua principalmente no rins, para aumentar o volume e diminuir a concentração de urina, são indicados para tratar, ou seja, são indicados principalmente para o tratamento de hipertensão arterial sistêmico e indicados também para insuficiência cardíaca congestiva. O diurético-poupador de potássio mais prescrito é a espironolactona. Essa classe possui esse nome porque é o único que não aumenta a excreção de potássio pela urina. Quanto à interação medicamentosa do fosidopril com o diurético-poupador de potássio, quando esse medicamento fosidopril, que é usado para hipertensão arterial sistêmica também, nesse caso aí, quando interage com grupo de medicamentos, no caso os diuréticos-poupadores de potássio, pode vir acontecendo para a gente a hiperpotassemia. É quando o potássio está superior a 5,5 milia equivalente por litro. Então você já sabe que quando você está tomando fosidopril, você não pode tomar nenhum medicamento que faz parte desse grupo de medicamentos, que são os diuréticos-poupadores de potássio. Vamos continuar aqui respondendo a pergunta que foi feita aqui no início desse vídeo. Quanto à interação medicamentosa do fosidopril com medicamentos com potássio, ou seja, aqueles medicamentos que contêm potássio, a interação do fosidopril com medicamentos que contêm potássio. Aqui eu vou citar dois tipos de medicamento, como no caso o SLO-K, eu acho que esse daqui é o nome, o SLO-K, é um medicamento à base de potássio utilizado para o tratamento ou mesmo também a prevenção da falta de potássio no sangue. Nesse caso, o potássio é prescrito quando acontece uma falta de potássio no organismo. Aí o médico prescreve para repor esse potássio. Mas nesse caso, se o paciente estiver tomando o fosidopril, ele não pode tomar nenhum medicamento que contém potássio. Outro medicamento que contém potássio é, no caso, o cloreto de potássio, que é indicado para o tratamento ou prevenção da hipopotassemia, nesse caso, tá? E é administrado em pacientes que não toleram ou se recusam a ingerir o potássio líquido ou efervescente. Nesse caso, o cloreto de potássio está indicado aí, tá certo? Mas como esse medicamento, que é o cloreto de potássio, é a base de potássio, ele está, vamos dizer aí, contraindicado se o paciente estiver tomando fosidopril. Porque não pode administrar nenhum medicamento que contém potássio quando o paciente está tomando fosidopril. Porque a interação do fosidopril com medicamentos que contém potássio pode vir a acontecer no paciente ou causar no paciente a hiperpotassemia. Nesse caso, o potássio vai ficar acima de 5,5 milha equivalente por litro. Então, só deixando bem claro aqui pra vocês, se o paciente está fazendo uso ou está fazendo tratamento com fosidopril, não pode tomar nenhum medicamento à base de potássio ou medicamentos que contém potássio. Só deixando bem claro aqui pra vocês que este vídeo é um vídeo educativo. Uma vez que você passe a conhecer mais sobre as interações medicamentosas do fosidopril, isso vai ajudar na sua qualidade de vida. E também não vai ficar tomando medicamento que não deve tomar. Porque todo medicamento, antes de você tomar, você precisa ir a uma consulta médica pra ver se realmente esse medicamento está indicado pra você tomar. Fosidopril, interação com sangue de banco de sangue, substâncias com alta concentração de potássio e substitutivo do sal. Só quero deixar um lembrete aqui pra vocês que esta interação causa hiperpotassemia. A hiperpotassemia é uma condição que se caracteriza principalmente pelo aumento excessivo do potássio no sangue, sendo diagnosticado quando a concentração de potássio está superior a 5,5 miliequivalente por litro. Sendo que uma das complicações temidas da hiperpotassemia é, no caso, a arritmia cardíaca, que pode ocasionar, sim, a parada cardíaca e morte do paciente. Então, muito cuidado quanto à hiperpotassemia. Quanto à interação medicamentosa do fosidopril com sangue de banco de sangue, pode causar, assim, a hiperpotassemia. Sim, no caso do sangue tem potássio e o potássio é o micronutriente que é necessário para o funcionamento normal das células, nervos e músculos. O valor de referência do potássio no sangue é entre 3,5 e 5,5. No caso da interação medicamentosa do fosidopril com sangue de banco de sangue, pode vir causar, sim, ou ocasionar, sim, a hiperpotassemia. É quando o potássio aí está superior a 5,5. Podemos estar citando também outro tipo de interação, como no caso a interação do fosidopril com substâncias com alta concentração de potássio. Quais são essas substâncias que nós podemos encontrar com alta concentração de potássio? Como no caso os grãos, como no caso feijão, ervilha, grão de bico e a soja. As frutas secas também, como no caso coco, uva passo, ameixa seca, damasco. Podemos encontrar uma alta concentração de potássio. Posso citar mais ainda aqui para vocês, como no caso as frutas oleaginosas, que nós chamamos, como no caso nozes, avelã, amendoim, amêndo e também a castanha. Tem alta concentração de potássio, pessoal. O chocolate que você come no supermercado também tem alta concentração de potássio. Além disso também, o café solúvel também tem alta concentração de potássio. Então, a interação de fosidopril com substâncias com alta concentração de potássio pode vir a acontecer a hiperpotassemia. O potássio pode se elevar em nosso organismo. Ele pode atingir valores acima de 5,5 milho equivalente por litro. Eu não estou querendo dizer aqui para vocês que vocês não devem comer esse tipo de fruta e verdura. Mas sim, só ter o cuidado para não comer em excesso. Senão vai desenvolver aí uma hiperpotassemia se você estiver fazendo uso ou fazendo tratamento com fosidopril. Podemos abordar também outra interação do fosidopril. Nesse caso, a interação do fosidopril com o substitutivo do sal. Existem várias alternativas para substituir o sal no preparo de alimentos. Como no caso, os temperos, ervas e também especiarias. Que nós podemos encontrar, como no caso, o louro, orégano, pimenta, limão, alho, cebola e também outros que existem aí no mercado que podem substituir o sal. No caso da interação do fosidopril com o substitutivo do sal, pode vir causar no paciente assim hiperpotassemia. Que é quando o paciente começa a apresentar um potássio superior a 5,5 milho equivalente por litro. É importante assim você saber que o fosidopril interage também com alimentos, com sangue e também com o substitutivo do sal. Que pode assim aumentar a concentração do potássio em nosso organismo. E o paciente pode vir desenvolver aí a hiperpotassemia. Que é muito perigoso para o paciente que pode vir a desenvolver a arritmia cardíaca. Fosidopril interação com depressora da medula óssea. Quanto a interação medicamentosa do fosidopril com depressora da medula óssea, que é um grupo de medicamentos. Mas antes de eu começar a falar sobre esse tipo de interação, é importante falar para vocês e tentar explicar aqui para vocês o que são medicamentos depressores da medula óssea. No caso da depressão da medula óssea, também conhecida como mielossupressão, é uma condição que ocorre quando a medula óssea não produz glóbulos vermelhos, brancos, plaquetes em quantidade suficiente pelo nosso corpo ou pelo nosso organismo. A aplasia medular, também conhecida como anemia aplástica, é uma alteração da medula óssea que pode causar, sim, a depressão da medula óssea nesse caso. A aplasia medular pode ser causada por infecção, exposição a pesticida e benzeno também, e também em consequência de alteração genética. Os sintomas da aplasia medular incluem, assim, o paciente pode vir começar a apresentar fraqueza, mancha na pele e infecções frequentes. Quanto à interação medicamentosa do fosidopril com depressora da medula óssea, nós vamos estar citando aqui dois medicamentos que causam, assim, a depressão da medula óssea, como no caso o clorafinicol e o ácido falproico. No caso do clorafinicol, pode provocar reações adversas com depressão na medula óssea. Esse medicamento é um antibiótico, primariamente bacteriostático. Ele age, principalmente, em cima do ribossomo, inibindo, assim, a síntese de proteína na bactéria. No caso do ácido falproico, é um fármaco anticonvulsivante capaz de causar depressão na medula óssea, resultando, assim, em aplasia da medula ou síndrome mielodisplásica, que é chamado também, tá certo? Então, esses dois medicamentos, ele causa, assim, depressão na medula óssea. Se o paciente estiver fazendo uso do fosinopril. Então, essa interação de fosinopril com esse grupo de medicamentos que causam depressão na medula óssea, pode vir causar, assim, um sério problema para o paciente. Então, tem que ter muito cuidado quando administrar qualquer tipo de medicamento que causa, assim, depressão na medula óssea, e se o paciente estiver fazendo uso do fosinopril. Porque, nesse tipo de caso, o paciente, ele tem risco de apresentar a neutropenia. Então, o risco de interação do fosinopril com medicamentos que causam depressão na medula óssea é que o paciente, ele pode vir apresentar neutropenia, que é uma condição em que o número de neutrófilos, um tipo de glóbulos brancos, nesse caso, está anormalmente baixo no sangue. Ou seja, os neutrófilos ficam muito baixos se causar depressão na medula óssea. Então, você já sabe, se o paciente está fazendo uso do fosinopril, você não deve administrar medicamentos que causam depressão na medula óssea porque vai causar no paciente a neutropenia, que é uma condição em que o neutrófilo fica com uma titulação muito baixa em nosso organismo, tá certo? Fosinopril, interação medicamentosa com lítio, álcool e anti-inflamatório. Quanto às interações medicamentosas do fosinopril, no caso da interação do fosinopril com lítio, antes de eu começar a abordar sobre a interação desses dois medicamentos, eu preciso estar falando para vocês o que é o lítio. No caso do lítio, é um medicamento que serve para tratar e controlar episódios de mania e também depressão. E também pode auxiliar em crises de suicídio, nesse caso. É considerado o primeiro medicamento classificado como estabilizador do humor e é muito utilizado como na primeira linha de tratamento para o transtorno bipolar. Se você está tomando, por exemplo, o fosinopril e for tomar o lítio, nesse caso, pode ocorrer, nesse caso, o aumento da concentração do lítio e também a toxicidade pelo lítio, nesse caso. Portanto, se você está tomando fosinopril, você não pode tomar o lítio. Então, eu acabei de esclarecer aqui para vocês sobre a interação medicamentosa do fosinopril e o lítio. Quanto à interação medicamentosa do fosinopril e álcool diurético e outras drogas que causam hipotensão, o que vai acontecer? Nesse caso, eu preciso estar esclarecendo para vocês o efeito do álcool, o efeito diurético e também de outras drogas que causam hipotensão. Depois eu estou abordando sobre a interação do fosinopril com esse medicamento. No caso do álcool, contudo, o álcool, nesse caso, na verdade, causa a depressão do sistema nervoso central. A pessoa se torna sonolenta, reflexo lento e tem o senso motor afetado. No caso diurético, que é o medicamento, aumenta, sim, a quantidade de urina produzida, que são utilizados principalmente para pacientes que apresentam hipertensão arterial sistêmica, insuficiência renal, insuficiência cardíaca congestiva, inchaço causado principalmente por doença do coração, rins e fígado. No caso de outras drogas que causam hipotensão, que são medicamentos que diminuem a pressão arterial sistêmica, nesse caso. Então, se esses medicamentos for interagir com o fosinopril, observe só o que vai acontecer. Portanto, nesse caso, se ocorrer uma interação do fosinopril com álcool diurético e outras drogas que causem hipotensão, vai acontecer ou pode acontecer um efeito aditivo. Ou seja, o paciente pode vir apresentar hipotensão, nesse caso. No caso da interação medicamentosa do fosinopril com anti-inflamatórios, principalmente a indometacina, nesse caso, vou só esclarecer o que é o anti-inflamatório para você compreender melhor sobre a interação do fosinopril com anti-inflamatórios. No caso dos anti-inflamatórios, que são medicamentos que podem ser usados para reduzir ou impedir um processo inflamatório causado principalmente por infecções ou lesões. Eles agem principalmente para impedir ou diminuir o transporte de células do sistema imunológico para regiões lesionadas, nesse caso. Quanto à interação desse medicamento, portanto, vai acontecer o seguinte. A interação do fosinopril com anti-inflamatórios, principalmente a indometacina, pode vir causar, sim, a redução do efeito hipotensor do fosinopril. Ou seja, o fosinopril deixa de ser eficaz no controle da pressão arterial. Então, se você está tomando fosinopril, você tem que evitar de tomar o anti-inflamatório, principalmente a indometacina, nesse caso. Porque, senão, o efeito antipertensivo do fosinopril vai ser afetado. Então, se você está tomando fosinopril, você não pode tomar nem anti-inflamatório e também não pode tomar a indometacina. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, eu convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Estou deixando também aqui na descrição desse vídeo o link da nossa loja, link de afiliado e também o link de um e-book aqui para você. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo e fique com Deus!